Corre aqui o senhor de camisa preta, corre aqui no altar, aqui, bem, segura aqui no altar, segura aqui. O senhor faz desta noite, a noite do seu, pode se assentar, a noite do seu memorial, a noite do que? Do seu memorial. O senhor te trouxe aqui hoje, aqui hoje, porque ele precisava palestrar contigo de perto. Vem aqui do lado dele, senhor. Eu vi um boneco de costa um para o outro, e eu vi uma guerra sendo retirada. Eu estou dizendo que 94 dias faz amanhã, Deus inaugura um novo sorriso, um novo tempo e uma nova história. Amém, senhor. É como se houvesse uma espada dentro do leito. Só está entendendo o que eu estou dizendo? Só está vivendo uma guerra. Eu estou afirmando isso. Eu não estou dizendo eu acho, eu penso. Só está vivendo uma guerra. A prova diz que há quatro dias atrás, os demônios se apresentaram dentro do seu quarto. E para a senhora saber que é Deus me usando, o lençol não é branco e também não é azul. É claro, verdeado claro. Só tem que Deus disse que no levantar das mãos e no glória a Deus da igreja, é retirar da maldição. A obra que a família Santos levantou contra vocês, contra comércio, contra a vida profissional e espiritual, é quebrada a partir de hoje. Só está entendendo o que eu estou dizendo? Só está entendendo o que eu estou dizendo? Ou eu estou mentindo? Ou é mentira minha, senhora? Verdade. Pode se mascarar. Verdade. Hã? Sou o sacerdote da casa. Abraça. Abraça. Levanta a tua mão e diga, eu vou viver promessa na minha casa. Abraça. Passou Antônio, me ajuda aqui. Fica em pé. Está o senhor em quem aqui, homem de Deus? Hã? Põe a mão assim e fala, meu Deus. O senhor tem sentido dores aonde? Hã? O senhor já fez algum exame? Hã? Põe aí, pastor Antônio. Quanto tempo o senhor está sentindo isso? Quinze dias? É como se alguém batesse com o martelo lá dentro? Estenda a mão, a igreja. Passou para Marion, sacerdote. Fala, eu estou levando para casa hoje. Dois milagres. Dois milagres. Fala dois milagres. Dois milagres. O primeiro milagre que eu estou levando para casa. O primeiro milagre que eu estou levando para casa. É que hoje rompe a minha solidão. É que hoje rompe a minha solidão. O segundo milagre. O segundo milagre. Nem um médico. Nem um médico. O oncologista. O oncologista. Vai dar o diagnóstico. Vai dar o diagnóstico. Que é tumor. Que é tumor. Porque o meu Deus. O meu Deus. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Me curou hoje. Me curou hoje. Me curou hoje. Meu pastor Flamarion. Você tem que dar a mão para esse homem de Deus aqui? Fala assim pastor Flamarion. Em nome de Jesus. Como sacerdote. Como homem de Deus. Como homem de Deus. Eu profetizo. Eu profetizo. Saúde. Saúde. Questões resolvidas. Questões resolvidas. Fala hoje. Hoje. Deus pega a terra do cemitério. Deus pega a terra do cemitério. E remove. E remove. Contra a vida do Rubens. Contra a vida do Rubens. Vita seu nome quatro vezes. Rubens. 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 Olha bem nos olhos dele. E fala assim. A partir de hoje. Eu tenho autorização. Eu tenho autorização. Dada por Deus e pelos céus. Dada por Deus e pelos céus. Quem arrancou da tua vida. Arrancou da tua vida. Os demônios. Os pactos e as alianças. Os demônios. Os pactos e as alianças. Foi o Senhor. Foi o Senhor. Porque Fátima. Quem é Fátima? Sou eu. Você vai dar glória a Deus? Ou é que a de boca fechada? Você já conversou comigo? Não. Você já bateu papo comigo? Não. Hã? Nunca. Pensa num homem. Trabalhador. Honesto. Mas pensa num homem que foi roubar durante 35 anos da vida dele. A única coisa que sobrou para esse homem foi a coragem. E a vontade de recomeçar a vida. Põe nos lápis dele, pastor Antônio. É mentira o que eu estou falando aqui. É verdade. Hã? É verdade. O senhor já conversou. Fala para o incrédulo que está atrás do senhor. Porque eu creio nas coisas de Deus. Eu não duvido nas coisas de Deus. Mas é verdade. Eu estou dizendo que ela é um anjo que Deus colocou no teu caminho. Era para o senhor estar morto. E para o senhor saber que é Deus me usando. Quem segurou aquelas duas balas daquele revólver. Calibre 38 prata na estrada. Foi o senhor teu Deus. Eu estou falando de um ano. Eu estou falando de um ano e dez meses atrás. Trinta dias antes de tu entrar na vida dela. O homem veio para te matar. Sebastião Leonel veio para te matar. Ele não te achou. Porque entre o caminho daqui ao percata. O senhor te escondeu e trouxe a vitória. Porque ele é Deus. Dá um glória a Deus aí ou vai ficar de boca fechada? Dá um aleluia aí ou vai ficar de boca fechada? Diga amém? Ou é mentira? É verdade. Hã? Verdade. Hã? Verdade. Porque quando... Ai meu Deus, dá tudo. Ai meu Deus, dá tudo. Porque apresentou-se do nada atrás da... Ai, atrás da árvore. Olha lá, cabe açaio. Só deu para ver o prata, o prata. O brilho do prata que saiu do escuro. Só tem que você olhou e ficou perguntando. Cadê a bala? O anjo de Deus hoje está apresentando as três balas. E está dizendo para ti, no próximo batismo, rompa com você mesmo. Desça as águas, porque você vai ser um grande pregador do evangelho. Amém. Se é para Jesus, pode ser forte. Se é para Jesus, pode ser forte. Se é para Jesus, pode ser forte. Se é para Jesus, dá um glória gostoso. Está emocionado? Está com vontade de chorar? Você já viu ele chorando por alguma situação? Não chora nada. Pensa num homem duro para chorar. Está chorando aí hoje, que o senhor é um verdão aí. Porque você falou para ela. Por isso que eu estou desafiando o senhor. O senhor disse assim. O dia que Deus falar um negócio que só eu sei. Eu vou me render a ele. Caminho está aberto. Corre para o altar. Corre para o altar. A igreja vai bater palma, glorificar a Deus. A igreja vai bater palma, glorificar a Jesus. Tu é o sacerdote. Tu é o sacerdote dele. Coloca a mão. Pode bater palma e dar um glória a Deus. Dá para celebrar a Deus aí? Dá para celebrar? Dá para celebrar a Deus? Dá para celebrar a Deus? Eu vou esperar tu levantar a mão. E dar um glória gostoso. Eu vou esperar tu abrir a tua boca e adorar. Um minuto adorando a Deus nesta casa. Um minuto adorando a Deus nesta casa. Como é que tu consegue ficar de boca fechada? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Olha para mim. Deus não erra. Deus não se engana. A família da outra mulher. Vai saber que essa terra aqui é a terra da tua prosperidade. Tomaram tudo. Mas não tomaram a dignidade e a vontade de recomeçar. Amém. Pode bater palma e glorificar as vezes. Quem é salvo? Eu. Quem é salvo? Eu. Ele é fruto de um sacrifício teu, minha filha. E é fruto desse bebê que está vindo. Essa questão que eu entrei aqui é só uma. O filho é só um detalhe nessa revelação. Olha aqui para mim. O filho só é um detalhe. Porque nos momentos mais terríveis da tua vida, Saulo. Com toda a esquisitice, com toda a guerra, ela passou contigo. Agora entra a revelação, tá? A bolsa que está guardada dentro do guarda-roupa, que está com duas calças e duas camisas. Que seria a sua despedida da casa. Desmonta ela. Ou eu estou mentindo? Não, se eu estiver mentindo eu vou para casa agora. Não. Tamo junto. A senhora vai ver a benção de Deus, tá? Pode bater palma e glorificar a Jesus. Corre minha filha, você de azul. E eu termino. A palavra. Entendendo que amanhã Deus tem coisa grande para nós. Toca aqui nesse altar. Alguém um dia me perguntou lá dentro da plenitude em São Paulo. Pastor, por que o senhor usa muito o altar? Porque eu acredito. No poder do altar. Apresenta diante de mim uma palavra adorada na sua frente. Qual é a primeira letra do seu nome? Ângela. Ah. Não era para falar o nome. Põe a letra A aqui que se apresentou a palavra adorada na minha frente. E fala assim, a partir de hoje. A partir de hoje. Toda a maldição. Toda a maldição. Fala assim. São mais de 30 anos. São mais de 30 anos. Que é rompido nesse altar. Que é rompido nesse altar hoje. A partir de hoje. A partir de hoje. A partir de hoje. A partir de hoje. Que não conhece a palavra felicidade. Que não conhece a palavra felicidade. Na minha família. Houve cinco alianças quebradas. Houve cinco alianças quebradas. O senhor me guardou até hoje. O senhor me guardou até hoje. Que aliança que ele vai me dar. Que aliança que ele vai me dar. Não quebra. Não quebra. Cinco. Vai bater palma. Vai ficar já. Você vai dar glória a Deus? Você vai dar glória a Deus? Ou que é de boca fechada? Você só sabia que na família dela tinha cinco mulheres? Eu disse quantas alianças quebradas? A minha não quebra. Eu estou debaixo. Da bênção do seu casamento. Como essa igreja. É o lema dessa igreja. É a igreja da família. Então aqui. Vai ser o local. Do casamento. Do batismo do meu filho. E da minha e dos meus netos. Pode bater palma. E glorificar a Jesus. Amor o sacerdotal. O senhor tem vindo nessa campanha aqui. Tem quanto tempo? Não, eu tenho. Dois meses. O senhor está fazendo essa campanha? Hoje é a quinta semana. Um mês e pouco. Eu comecei a arca. Daí. Dei essa. Eu posso ser profeta? Busca a arca lá para mim. Quanto tempo já acabou a campanha da arca? O sacrifício da arca. Ah, é essa? É essa? Só trouxe essa arca hoje? Porque conseguiu trazer só hoje. Ah, tá. É o quê? Sétimo. Então, entrega essa arca e fala assim. Pastor. Pastor. Eu estou te entregando. Eu estou te entregando. Dessa arca. Dessa arca. Mas, na verdade. Mas, na verdade. Eu estou te entregando o meu filho de 23 anos. Eu estou te entregando o meu filho de 23 anos. 23 anos. Você vai dar glória a Deus ou está aqui? E hoje ele falou que ele vai ser membro aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Na hora que eu estava saindo de casa. Vai ser membro da Deus. Falou hoje. Fala aí. Na hora que eu estava saindo de casa. Porque o povo acha que isso aqui é uma combinação. Mãe, hoje. Ele falou o quê para a senhora? Eu vou ser membro daquela igreja. Eu e minha namorada. Membro. Ele falou o quê? Que vai ser membro. Pega a mão e fala assim. Fala. Como diz o pastor Flamarion. Pega pesado aí. Bem forte. Fala assim. Bem forte. Fala comigo. Meu Deus. Meu Deus. A partir de hoje. A partir de hoje. Eu calo a boca de Satanás. Eu calo a boca de Satanás. E digo que o Marlon. Eu digo que o Marlon. Marlon. Você vai bater palma. Glorificar a Deus. Não vai cair de boca fechada. Você vai bater palma. Glorificar a Deus. Não vai cair de boca fechada. Você vai dar glória a Deus. 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 Você está assustado? Está assustado? Eu estou assustado. Eu estou assustado. Você está assustado? Está assustado? Ele e eu. Você está assustado? Eu não sou médio não. Eu sou inteiro. Dá um glória a Deus. E bate palma. Glorificar a Deus. Eu sou inteiro. Sou médio não, sou inteiro Ele está tão impressionado Que ele pensou desse jeito assim Eu já vi só médio fazer isso Mas eu sou inteiro Então eu sou mais do que médio Só tem cinco minutos aí Só abaixou a cabeça Meu Deus, eu estou no centro de espírito Está não, está na igreja Está na igreja Eu estava em Joinville Aí eu fui entregar a revelação para a mulher Ela falou, você é médio Eu sou inteiro Médio é os caboclo da senhora, eu sou inteiro Ela falou, eu sou mãe de santo mesmo Aí eu falei, senhora era Porque a partir de hoje só tem espaço para correr para Jesus Aí Deus fez um negócio tão forte na casa dela Que ela me leva uma vez por mês Só para pregar na casa dela Aí ela chama Mas não fala quem eu sou Está vindo um espiritualista E eu entro lá como espiritualista mesmo e taco Jesus nesse Dá glória a Deus, aleluia mesmo Estou dizendo em nome de Jesus para o Senhor Toda a experiência Por isso que eu brinquei aqui Mas o Senhor sabe por que eu disse isso A vida toda A vida toda A vida toda Cresceu debaixo desse tacão Do que era espiritualista E hoje Deus está te tirando do nível de baixo Te colocando no nível do céu As dívidas acabam hoje O que ia te fazer matar O que ia te fazer acabar com a sua vida Porque você é um homem que não consegue conviver com dívida E o que que te atormenta hoje Dívida Hã? Dívida Então abraça O céu vai visitar a sua casa Ora por eles O céu vai visitar a sua casa O céu vai acontecer Sim